Oh boa noite pra quem é de boa noite Oh bom dia pra quem é de bom dia Abenção, meu papai, abenção Maculeleiro é o rei da valentia Oh boa noite pra quem é de boa noite Oh bom dia pra quem é de bom dia Abenção, meu papai, abenção Maculeleiro é o rei da valentia Sai, 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 boa noite, meu senhor Sai, 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 boa noite, peço licença Sai, 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 não vai quando se passou Sai, 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 não vai, peço licença Sai, sai, sai